Oi, eu sou a Gabriela Leal, diretora de casting da Army Agents e quero dar algumas dicas que podem ser bastante úteis na hora de você se preparar para fazer um teste. Bom, primeira coisa, estude o cliente. Se for um teste para televisão, cinema, dramaturgia em geral, procura saber quem é o autor, o diretor e estuda algumas obras deles para entender como é que é o estilo de cada um e ter mais chance de fazer um teste com a linguagem adequada, um teste mais assertivo, mais produtivo. Se for publicidade, pesquise as últimas campanhas daquele anunciante. Dessa forma você vai entender melhor o espírito da marca e vai estar bem mais próximo de uma aprovação. É claro que tudo isso e o seu melhor desempenho está totalmente ligado a estudo, dedicação, que é o que fazem os grandes atores. Mas, em todo caso, essa é uma dica simples, rápida e bem-vinda tanto para os iniciantes quanto para os veteranos.